A torcedora Vai! 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 Aluna do curso de inglês Oh no! Yes! No! Yes! 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 No! No! Yes! Yes! No! 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 Yes! 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 Oh my God! A negativa. Não, 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 não. Não, 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 não. A positiva. Sim, sim, sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. A sensitiva. Tô sentindo. Ai, ai. Ai, tô sentindo. Aham. Tô sentindo. A cozinheira. Mexe mais. Isso, mexe mais. Isso, junta. Junta tudo agora. Mexe mais, Mexe mais. Mais, isso. Junta, mais, mexe. A manobrista. Direita, direita de vida. Não, não, não". Esqueita, esquerda, esquerda, esquerda. Pra frente. Vai a vente. Isso, isso. Segue em frente, frente. Não, para, não para. Segue em frente, frente. Isso, isso. Segue em frente. Direita. Não, não, não. Esqueita, esquerda, esquerda. E isso foi... A lírica. A mineira Nossa senhora, coisa boa, gente Coisa boa demais Nossa, uxi Oi gente, coisa boa, gente Nossa, fica aí onde você tá, Benz Nossa, coisa boa, gente Coisa boa demais Fica aí, fica aí, fica aí Nossa, coisa boa, gente Estranho, boa demais A fresca Ai não Ai não Ai não Ai não Para A degustadora Ai gostoso Ai gostoso Gostoso Ai gostoso Gostoso Ai gostoso Ai gostoso A suicida Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer A homicida Não para Não para Não para Não para Eu te mato A desinformada O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa O que é isso? A matemática Mais, mais, mais Mais, mais Ai Mais, mais, mais Não, não, não Menos, menos, menos Menos Ai Apressada Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai Uh-huh, uh-huh, uh-huh Uh-huh, uh-huh, uh-huh